Pessoal, beleza? E aí? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como foi o acidente, né? Foi um acidente tranquilo, graças a Deus, não é uma coisa muito feliz. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava indo pro serviço por volta de umas 7 e meia da manhã. Estava indo tranquilo, devagar. Foi quando eu entrei, tentei entrar num corredor. E eu percebi que o trânsito tava muito agarrado. Consequência de um acidente que teve logo à frente com uma motociclista também, tá? Essa motociclista, ela tava um pouco ruim, pelo que me parecia. Mas já tinha muita gente atendendo ela. Então, quando eu tentei entrar nesse corredor, a mulher que tava num carro, num ato de desespero, sei lá, falta de tranquilidade no trânsito, ela veio jogando pra cá. E ela não olhou que eu tava entrando no corredor. Então, ela foi e acabou me jogando no chão. Eu nem cheguei a cair no chão. Eu caí foi só no... Passei por cima da moto, né? Eu caí por cima do guidom, bati o peito no guidom. Aí deu até uns hematomas. Mas foi mais a questão da pancada, que eu precisei ir no médico, porque... Fiquei com medo de ter acontecido alguma coisa por dentro, porque eu tava sentindo um incômodo por dentro. Um pouco de falta de ar, mas não fraturou a costela, nem nada. No raio-x deu tudo normal. Cheguei a bater a canela também. Mas nada demais. Tava de calça, tava de luva. Graças a Deus, foi só isso aí. Então, vamos lá. Na moto, o que aconteceu? É... Vou mostrar pra vocês aqui. Lá... Aqui tá uma bagunça, porque eu tô tirando as paredes ali, ó lá. Tá uma bagunça aqui. Hoje eu tirei o entulho todo. É... Ué... O resto de entulho tava aqui. Ó... Quem tá de volta aí? Gemotão. Cabuloso. O gatinho tá aí sempre aí nos vídeos, né? Gemotão tá aí de novo pra fazer barulho. Graças a Deus, não deu nada demais na moto, não. Deu uma pequena luxaçãozinha aqui, né? Que dá pra... Pra polir. É... Que mais? Deu um pequeno detalhe aqui, tá? A roda, ela... Não vai dar pra vocês verem, mas ela deu um detalhe aqui também, em volta. Porque parece que o pneu passou em... O pneu do carro passou em cima do lado de cá. Lá de cá da roda. E ela rascou no chão, tá? Aí, mas... Não chegou a dar nada na roda, não. Ela não empenou nem nada. Aí vem os maiores problemas. O maior problema que eu tive... Foi a bengala. Do mesmo jeito que aconteceu com a Suzuki, quando eu caí... Por a bengala ter ficado forçada no chão... A bengala deu uma leve empenada. A moto ficou torta. Aí eu tive que pagar 60 reais pro mecânico voltar. Mas ficou perfeito. Perfeito pra soltar a mão. Mota retinho de novo. Entendeu? Teve isso? Aqui o... A manete. Ela deu uma empenada também. Mas eu falei com ele. Ele disse que não pode voltar. Se eu voltar ela... Porra, isso deu quebrar ela. Entendeu? Mas depois eu vou... Comprar outra. Tá dando pra usar. Corre estranho um pouquinho. Ficou parecendo uma manete menor. Mas... Nada demais. É... Outro detalhe. O freio. Ah, tá. Isso aqui subiu. Tá? Isso aqui foi o protetor. Porque, como vocês sabem, como eu tô com o gemoto, eu tô sem o slide, porque o slide não passa. O mecânico vai ver se dá pra dar uma adaptada nele, ou se eu compro o outro, porque o slide ajuda. E os pezinhos de guidão também. Se tivesse, estaria bastante problema. É... Aí, esse aqui subiu, né? Empenou. Aí deu pra voltar. Não quebrou nem nada. O freio não deu nada. Só soltou a molinha que tem ali dentro. Aí essa molinha perdeu e o freio ficou bamba. Aí eu tive que trocar ela também. A molinha foi cinco reais. Então, os maiores problemas foi isso aí. Entendeu? E não deu nada na carenagem. Não chegou a pegar no chão. Até porque a moto ficou travada. É... Meio que na minha perna, no carro. Não arranhou o carro da mulher. Foi bem devagar mesmo. Porque eu tava praticamente... Eu tava parado. Tava entrando e aconteceu essa merda aí. Não raspou nada aqui. Vocês podem ver. Tudo normal, graças a Deus. A moto tá suja. É... É isso aí. Fica... Fica de lição, né? Também pra mim. É... Não só pra mim. Pra... Pra você tomar muito cuidado. Por quê? Aí eu falo... Ah, mas você tava devagar e tal. Como é que você faz questão de tomar cuidado? Eu tava devagar. Beleza. Mas é uma coisa que eu... Eu poderia ter evitado. Tá? Por que que eu não evitei? Cansaço. Eu fiquei até 4 horas da manhã com a minha menina no hospital. Essa dela tá bem também. E aí você fica com um pouco de desatenção. Tá? Aí você fala... Ah, mas os outros que batem. Não sei. Beleza. Mas isso aí é todo dia, velho. Todo dia tem gente errada no trânsito. Então você tem que estar 100% bem fisicamente, mentalmente. Pra quê? Você possa evitar isso. Porque eu poderia ter segurado. Entendeu? Não deixar o contato acontecer. Uma coisa de nada. Mas aí, me deu prejuízo. Uma manetinha dessa aí pra me trocar. Pra ficar tudo zero. A única coisa que tá de detalhe aqui. Que não dá pra negoçar. É isso, né? Não dá pra me arrumar. Essa manetinha eu vou ter que comprar ela. Deve ser uns 60 reais. Que ela é do freio combinado. Gastei 65 lá embaixo. Olha aí o prejuízo. Entendeu? Mas... É... O detalhe da pontinha do... Do paralama. E do... E a roda que deu o negocinho lá. Vou levar lá no Moura Pinturas, tá? Se você precisar. Vou deixar aí na descrição o telefone do Moura Pinturas. Ele vai dar uma disfarçada pra mim ali. Porque é bobeira. Muito pouca coisa. Não vale a pena pintar. Mas se você precisar que pinta seu carro, sua moto, caminhão, de tudo. O cara é bom, velho. Ele volta 100% o veículo. Isso é grande. Veículo batido. Que deu PT. Eles são muito bons mesmo, tá? O melhor preço da região de Belo Horizonte. Contar. Você pode procurar. Você não vai achar. Aí eu vou deixar o telefone. Você vai pedir pra falar com o Thiago Moura, tá? Super indico, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Por todos que assistirem. Não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos. E se inscrever no canal. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.